Vamos para o Corinthians que só estreia na Libertadores na semana que vem contra o Cobressal do Chile. Nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril que está nesse momento no CT do Corinthians acompanhando a apresentação do atacante André. Boa noite Esboril. A gente sabe que existe... Boa noite Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT onde o André está sendo apresentado nesse momento. É mais um reforço do Corinthians. O jogador chega para assinar um contrato de quatro anos com a equipe corintiana e vai responder a primeira pergunta nesse momento. Não precisa nem falar que eu estou feliz de estar aqui no Corinthians. Como você falou, é um clube muito grande. É um clube que tem muita expressão. Tem uma torcida que é muito fanática. Então a minha felicidade é enorme de estar aqui. E essas coisas de extracampos aí a gente sabe que aqui a cobrança é muito maior pela grandeza do clube. Por se tratar de uma torcida que é muito fanática também. Mas isso aí foram coisas que já ficaram para trás no esporte. Eu fui muito feliz, não tive nenhum tipo de problema. Espero que aqui também aconteça assim. André, boa tarde. Eu queria saber de você, por favor, com relação ao probleminha que você teve para vir para cá com o seu ex-clube. Não foi imediatamente, você tinha ainda um resto de contrato. O Atlético não queria te liberar. Como é que estava essa situação? E o que realmente motivou a vestir essa camisa do Corinthians? Acho que... Não tenho nem o que falar de motivação como fala Corinthians. Já vem a motivação na hora. É um grande clube. É o atual campeão brasileiro. Então, acho que qualquer um queria jogar aqui. Então, essa coisa de motivação, acho que nem precisa falar. E a questão do Atlético, a gente sabe que teve todo um investimento. Mas são coisas que aconteceram lá que o presidente não queria liberar. Mas já estou aqui, estou feliz. Estou onde eu queria estar. Então, é coisa passada. Essa coisa do Atlético. Espero ser muito feliz aqui no Corinthians. Você trata esses problemas... A gente continua por aqui, Anitta, com a apresentação do André. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Corinthians, que treinou essa tarde de uma forma diferente, com um time misto. E é o que deve entrar em campo contra o Capivariano na quinta-feira. Combinado, Anitta? Ao vivo com o repórter Felipe Esboril, que segue no CT Joaquim Grava, acompanhando as notícias do Corinthians, mais uma vez. Boa noite, Esboril. Isso mesmo, Anitta. Boa noite pra você. Boa noite ao Chico, ao Celso, o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente volta aqui do CT Joaquim Grava para fechar as informações do Corinthians. Corinthians que, como a gente viu no começo do programa, já apresentou o André, novo reforço atacante, que chega com 25 anos de idade, quatro temporadas, assinou o contrato, ele que estava no Atlético Mineiro e segue por aqui, já trabalhou durante toda essa semana. E, inclusive, o Edu Gaspar, que é gerente de futebol do Corinthians, estava ao lado do André nessa apresentação, falou sobre outros assuntos, inclusive sobre a real situação de Giovanni Augusto e também do próprio André, que ainda não estão inscritos na CBF e não poderão ser utilizados, pelo menos por enquanto, contra o Capivariano, nesta quinta-feira em Itaquera, às nove da noite, e também, claro, no clássico de domingo contra o São Paulo. O Edu Gaspar falou justamente sobre isso, como está essa situação da documentação. Estamos só com um pequeno detalhe do Giovanni Augusto, que a CBF, obviamente, está fechada devido ao carnaval. Estávamos esperando também a assinatura de uma rescisão de contrato junto ao Atlético, que está nos enviando também. Não sei se vai dar o tempo hábil de chegar isso amanhã e já escrever amanhã. Nós já estamos em contato com bastante gente para que a gente torne possível, mas eu conversei com a comissão técnica hoje de manhã, antes do período do treino da tarde também, falei que é uma situação difícil, porém, estamos brigando para tentar viabilizar, para deixar ele em condição de jogo para quinta-feira. O Edu Gaspar, quando ele acabou a entrevista coletiva, eu conversei com ele rapidamente aqui, por fora da sala de imprensa, e ele me disse que a situação do André é um pouco mais tranquila. Amanhã ele envia a documentação, escreve o jogador, e ele deve estar à disposição do técnico Tite, o André, para esse jogo de quinta-feira. O Giovani Augusto ainda falta chegar à rescisão do contrato dele com o Atlético Mineiro. Então, isso pode atrasar um pouco a situação. O Edu me disse que eles correm para que tudo se regularize até quinta-feira, mas se não, ele entrará em campo contra o São Paulo. O Corinthians, que vive uma maratona de jogos, serão três jogos em sete dias, capivariano na quinta-feira, no final de semana, clássico contra o São Paulo, aí segunda-feira, o time já viaja para Santiago, no Chile, e depois, no dia do jogo, vai para a cidade de El Salvador, onde enfrenta o Cobressal pela primeira partida da Libertadores da América. Justamente por causa dessa maratona, o técnico Tite poupou alguns jogadores na tarde desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, colocando em campo, por exemplo, o Williams, o Wilson, o Marloni, o Guilherme e também o volante Michael, que disputou a Copa São Paulo com o time Júnior, ele que deve ser o titular, pelo menos nessa partida, contra o Capivariano. O Tite, claro, vai colocar um time misto, pelo menos por enquanto, contra o Capivariano, deve alterar alguns jogadores contra o São Paulo, e aí sim, na semana da estreia da Libertadores, força máxima contra o Cobressal do Chile. O Edu Gaspar, ainda nessa entrevista coletiva, falou justamente sobre a liberação de Christian. Pelo menos por enquanto, nenhum clube o procurou, mas Christian e também Mendoza não fazem mais parte dos planos do técnico Tite, pelo menos para essa temporada, os jogadores devem ser emprestados a outras equipes. O Christian, porque tem um salário muito alto, cerca de 400 mil reais por mês, a dificuldade é um pouco maior para emprestar o jogador, mas o Fluminense estaria interessado no volante. Essas as informações do Corinthians aqui direto. Acompanhando as notícias do Corinthians, mais uma vez, boa noite, Esboril. Isso mesmo, Anitta. Boa noite para você, boa noite ao Chico, ao Celso, pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente volta aqui do CT Joaquim Grava para fechar as informações do Corinthians. Corinthians que, como a gente viu no começo do programa, já apresentou o André, novo reforço atacante que chega com 25 anos de idade, quatro temporadas, assinou o contrato, ele que estava no Atlético Mineiro e segue por aqui, já trabalhou durante toda essa semana. E, inclusive, o Edu Gaspar, que é gerente de futebol do Corinthians, estava ao lado do André nessa apresentação, falou sobre outros assuntos, inclusive sobre a real situação de Giovanni Augusto e também do próprio André, que ainda não estão inscritos na CBF e não poderão ser utilizados, pelo menos por enquanto, contra o Capivariano, nesta quinta-feira, em Itaquera, às nove da noite e também, claro, no clássico de domingo contra o São Paulo. O Edu Gaspar falou justamente sobre isso, como está essa situação da documentação. Estamos só com um pequeno detalhe do Giovanni Augusto, que a CBF, obviamente, está fechada devido ao carnaval. Estávamos esperando também a assinatura de uma rescisão de contrato junto ao Atlético e que está nos enviando também. Não sei se vai dar o tempo hábil de chegar isso amanhã e já escrever amanhã. Nós já estamos em contato com bastante gente para que a gente torne possível, mas eu conversei com a comissão técnica hoje de manhã, antes do período do treino da tarde também. Falei que é uma situação difícil, porém, estamos brigando para tentar viabilizar, para deixar ele em condição de jogo para a quinta-feira. O Edu Gaspar, quando ele acabou a entrevista coletiva, eu conversei com ele rapidamente aqui por fora da sala de imprensa e ele me disse que a situação do André é um pouco mais tranquila. Amanhã ele envia a documentação, escreve o jogador e ele deve estar à disposição do técnico Tite, o André, para esse jogo de quinta-feira. O Giovanni Augusto ainda falta chegar à rescisão do contrato dele contra o Atlético Mineiro. Então, isso pode atrasar um pouco a situação. O Edu me disse que eles correm para que tudo se regularize até quinta-feira, mas se não, ele entrará em campo contra o São Paulo. O Corinthians, que vive uma maratona de jogos, serão três jogos em sete dias, capivariando na quinta-feira. No final de semana, clássico contra o São Paulo. Aí, segunda-feira, o time já viaja para Santiago, no Chile, e depois, no dia do jogo, vai para a cidade de El Salvador, onde enfrenta o Cobressal pela primeira partida da Libertadores da América. Justamente por causa dessa maratona, o técnico Tite poupou alguns jogadores na tarde desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, colocando em campo, por exemplo, o Williams, o Wilson, o Marloni, o Guilherme, e também o volante Michael, que disputou a Copa São Paulo com o time Júnior, ele que deve ser o titular, pelo menos nessa partida, contra o Capivariano. O Tite, claro, vai colocar um time misto, pelo menos por enquanto, contra o Capivariano, deve alterar alguns jogadores contra o São Paulo, e aí sim, na semana da estreia da Libertadores, força máxima contra o Cobressal do Chile. O Edu Gaspar, ainda nessa entrevista coletiva, falou justamente sobre a liberação de Christian. Pelo menos por enquanto, nenhum clube o procurou, mas Christian e também Mendoza não fazem mais parte dos planos do técnico Tite.